Eles vêm em bandos, 20, 30 animais, devoram as lavouras de milho, soja, puçam e pisoteiam as nascentes em busca de minhocas, atacam pequenos animais. Ele ataca bezerros novos, ele ataca cachorros, é um animal extremamente agressivo. Os javalis europeus foram trazidos da Argentina e da Alemanha nos anos 1960, tanto legalmente como contrabandeados. A intenção era investir na criação para consumo, mas os animais se soltaram ou foram soltos na natureza. Cruzaram com porcos domésticos e geraram o javaporco, que chega a pesar mais de 200 quilos. Como se reproduzem muito rápido, se espalharam pelo Brasil e se alimentam das nossas lavouras. É uma situação hoje de segurança nacional. Mais de 60% da produção de lavouras na Serra Catarinense estão sendo afetadas pelo javali. A ameaça de espécies exóticas invasoras, como o javali europeu, é real e não é recente. Desde 1995, tem se tentado controlar esses animais. O assunto foi tema de audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado. Daqui a uns dias, vai faltar o produto agrícola nas nossas mesas e aí sim nós vamos sentir o problema como é grave. É uma espécie exótica, transmissora de doenças graves e comprometendo inteiramente, não só o meio ambiente, pela devastação que faz ali e também a economia dos estados. Em 2013, ele foi declarado nocivo pelo Ibama e a caça liberada. Mas há uma série de regras que devem ser seguidas. Caçadores voluntários reclamam da dificuldade. É muito burocrático, é muito, não é pouco não. A cada 90 dias, nós temos que tirar as licenças das armas, ir no exército, pegar a licença das armas. Então, tudo envolve o gasto. Muita gente vai caçar na ilegalidade. Além da burocracia, os caçadores enfrentam outra questão. A crítica de grupos protetores dos animais. Existe na internet, no Facebook, uma página chamada Ocupe Ibama, que elas, sem autorização nossa, pegam as nossas fotos, colocam lá e ficam nos chamando de assassino. Nós contactamos o grupo Ocupe Ibama, mas eles não querem aparecer. Tem medo. Por mensagens, disseram que são contra qualquer controle. A cada três anos, cada um javali que está solto na natureza, se transforma em 100. Eu digo que eu acho que é a hora de se unir e os ametalistas nos ajudarem. Nós estamos à disposição para tentar qualquer técnica. Precisamos de ajuda para a nossa flora e fauna e o futuro das nossas crianças. Essas crianças já aprendem com os pais. A gente vai junto para aprender, para ter um conhecimento melhor, para no futuro começar. E vocês gostam? Acham importante? Sim. Não tem pena, não? Não. Porque eles destroem a fauna inteira. É tudo. É muito importante para colaborar com a fauna e a flora do futuro, para não acabar com os animais. É muito importante para colaborar com a fauna e a flora do futuro, para não acabar com os animais. Obrigado. Obrigado.